Bom pessoal, chegou a hora de apresentar para vocês uma novidade, mais uma grande novidade aí para vocês todos, com vocês o novo forno Dracaris, Dracaris Amatore, um forno que você pode colocar onde você quiser, em qualquer lugar, super compacto, feito, desenvolvido para pessoas que são apaixonadas por pizza artesanal e querem curtir os momentos, esse prazer maravilhoso de fazer uma pizza artesanal em qualquer lugar. Bom gente, estou aqui me preparando para fazer uma pizzada aqui para a galera aqui, tá? Aqui estão as massas, aqui estão as coberturas, tudo já preparado, aqui está o forninho esquentando ainda, tá? Pega isso, não consigo acompanhar, eu faço a gonada final, tá? Agora, você já pode ter um aumento para a gente também, por favor, aqui está o jornal do Vem aqui na luz. Vem aqui na luz.